Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu cuidei do meu cabelo e eu sempre cuido com os produtos da Dote Cosméticos Então eu decidi mostrar a vocês, compartilhar essa alegria que eu tive Porque eles me mandaram uma caixa enorme e gente, cheia de produtos Eu mandei até mensagem agradecendo porque eu não esperava receber uma caixa tão cheia de produtos assim Então eu decidi mostrar pra vocês Eles me mandaram a Perfecta da Borabella Eu alisei o cabelo do Éder com a Perfecta, ficou muito incrível E eu até comentei com eles que cheiro incrível de marshmallow com coco, sabe? Muita gente pergunta, mas qual você usa? A selagem? Gente, a selagem, eu tenho uma sensação de que a selagem cuida do meu cabelo Ele fica com um liso, com aspecto de saudável, eu gosto muito da selagem Mas eu nem sei, gente, se pode fazer dessa forma Mas eu às vezes uso a selagem assim, a cada quatro meses eu uso a selagem Mas uso a Perfecta também Porque eu não aliso meu cabelo todo mês Meu cabelo não tem necessidade de alisar todo mês A parte dele que tá lisa, continua lisa Eu só preciso fazer a raiz Eu não faço a raiz todo mês, só quando tá me incomodando Mais ou menos de quatro em quatro meses eu uso a selagem E eu acho que fica incrível real Mas como eu usei no cabelo do Éder e adorei A próxima vez que eu for alisar meu cabelo Eu vou fazer com a Perfecta, mas eu já usei a Perfecta antes Vocês devem lembrar, tá? Inclusive eu usei a Perfecta antes da selagem Antes de experimentar a selagem, experimentei a Perfecta e eu adorei Enfim, as duas pra mim nota mil Muda assim o cheiro Enfim, mas eu acho as duas maravilhosas As duas alisaram 100% o meu cabelo E alisaram do Éder também Então eles me mandaram a Perfecta Olha, gente, que fofinho Me mandaram também na versão menor Ai, gente, eu adorei Perfecta Baby Esse aqui é de 250ml Me mandaram também o Counter Gloss Eu não fico sem o Counter Gloss, gente Eu tenho uma coisa lá no meu banheiro Que eu deixo separado Eu vou tipo fazer um revezamento Mas no final das contas Todos os produtos são da Dot Cosméticos Da Borabella, sabe? Que vende no site da Dot Cosméticos A maioria dos meus produtos de cabelo São da Borabella Eu já filmei lá o banheiro pra vocês Vocês devem lembrar E o Counter Gloss é um dos meus preferidos Eu gosto demais desse produto Eu uso como se fosse um condicionador mesmo, sabe? Só que é um condicionador não Desses comuns, assim, que não fazem nada Esse aqui que serve só pra melhorar na hora de desembarassar Não, esse aqui tem muitos benefícios, ó Esse aqui tá dizendo Que você tem que deixar agir somente por 10 minutos Eu acho que eu deixo um pouquinho mais Porque eu deixo no cabelo enquanto eu tô me ensabuando e tal Lavando meu rosto, esfoliando Então acho que ele fica um pouquinho mais no meu cabelo Mas durante o banho você consegue fazer Aí que tá dizendo que ele é antifreeze Redução de volume Elimina porosidade Repara, hidrata e nutre Amacia os fios e blinda as cutículas Então é muito mais do que um condicionador, né? Mas você pode usar no banho de boas Eu sou apaixonada no pra tudo Apaixonada, gente Eu já usei muitos pra tudo Inclusive a minha mãe gosta muito do pra tudo também A minha tia gosta do pra tudo Gente, todo mundo que eu apresento esse produto Se apaixona por ele Sem falar que ele tem um cheiro muito incrível É um cheiro assim Até a prima do Éder Esposa do primo do Éder Que veio aqui Eu falei, né? Nossa, Aline Experimenta Ela falou, nossa Tem cheiro tipo de bala Cheiro de iogurte, sabe? Eu sou apaixonada E ele, ó Ele é Hidratação, reparação e nutrição Então quando meu cabelo tá precisando Um pouco mais, assim, de cuidado É ele que eu uso Mas já cheguei a usar até diariamente Porque vocês sabem que eu lavo meu cabelo todo dia, né? E aí lavo o cabelo E toda vez que lavo o cabelo A oportunidade de passar alguma coisa diferente Que eu adoro Eles me montaram também Esse óleo de argã Ele é de vidro E eu gosto na hora de finalizar o cabelo Depois que o cabelo já secou Eu passo um pouquinho nas pontas do meu cabelo As pontas, por mais que a gente corte, né? Olha, mas a minha tá incrivelmente linda Não tá ressecada Eu ia falar, nem sempre a ponta tá boa Mas as minhas pontas estão Mas realmente são graças aos produtos da Borabella Que eu uso demais Aí tem esse jargão Que eu revezo com esse aqui, ó Que inclusive a sobrinha do Éder Que é a filhada do Éder, né? Que veio aqui, vocês devem lembrar Ela é viciada nesse óleo Gente, não existe outro melhor É o Elixir Ele tem 12 óleos, né? O blend de 12 óleos Tá dizendo aqui que é Disciplina antifreeze Previne pontas duplas Nutrição sem peso Maciez e brilho Proteção térmica É ótimo o fato de prevenir a ponta dupla Porque a gente só lembra de cuidar da ponta dupla Depois que ela já tá ali Aí é quase que impossível Só cortando Então nada melhor do que prevenir a ponta dupla Então ele também é bem top Gente, os produtos da Borabella Eu não sei quem é que escolhe as fragrâncias Mas estão cheiros Cheiros Os cheiros são viciantes Vocês sabem que eu amo cheiros Eu amo perfumes Então todo produto de cabelo que é perfumado já me ganha Se der um resultado legal no meu cabelo Me ganha 100% pra vida toda Os produtos da Dote Cosméticos Que a Dote Cosméticos me manda Da Borabella São muito cheirosos Muito cheirosos mesmo Esse aqui é um kit de shampoo e máscara De Use Você pode usar diariamente Todos os dias de boas Inclusive o cabelo da minha mãe ficou um espetáculo Ela chegou me a mandar mensagem Falando que usou a máscara E o cabelo ficou muito bom Realmente, gente É porque a gente usa esses produtos em casa E acha que nunca vai ter um efeito de salão Ah não, o cabelo realmente fica incrível Eu tenho que ir no salão Quem disse? Tem produtos muito bons Com preço super bacana Que a gente consegue deixar até melhor Do que às vezes a gente deixa no salão Lá no site da Dote Cosméticos É onde vocês vão encontrar Com toda certeza, tá? Mas se vocês puderem ir na marca Borabella Na minha opinião Não tem erro Borabella Sempre dá certo no meu cabelo No cabelo da minha mãe No cabelo da minha tia No cabelo da amiga da minha mãe No cabelo da sobrinha do Ellen Todo mundo que eu apresento Se apaixona por Borabella Eu sou apaixonada Também sou suspeita Para falar Que o meu cabelo Ele fica muito incrível Com os produtos da Borabella Quem me acompanha sabe Que, gente 90% dos produtos que eu uso no meu cabelo São da Borabella Uma vez ou outra Que tem alguma novidade, né? De outra marca Eu fico interessada Acabo comprando Boticário Enfim Mas é muito raro Até porque é caro, né? Enfim Eu gosto de coisinhas mais em conta E Borabella é sempre mais em conta Dote Cosméticos Sempre faz Nas promoções Sabe? O site sempre tá bombando lá Ou brinde Ou promoção Principalmente nessas datas comemorativas Então é muito bom Vocês sempre estarem de olho lá Eu sempre aviso Mas eu aviso pelo Instagram Eu sei que nem todo mundo Me segue no Instagram Mas quem puder Arroba Luma serve Oficial Eles me mandaram também Um neutra química Gente, isso aqui Principalmente loiras Eu acho que é mais importante ainda É muito bom você usar Depois que você faz Usar alguma química no cabelo Ou tintura Ou alisamento Que é o que eu faço O bom Aquele cheirinho da progressiva Que fica no final Às vezes a gente não gosta, né? Cheirinho meio de queimado Sei lá Não é sempre que fica Esse cheiro no meu cabelo Mas às vezes fica Esse aqui, ó Ajuda a neutralizar Esse cheiro também Sabe? Então é muito bom Principalmente loiras Eu digo porque Loura usa mais Produtos químicos no cabelo Às vezes a pessoa alisa E ainda descolore Então, ó Você precisa Desse produto na sua casa Sério Você precisa E ele não custa caro E também o cheiro dele É incrível demais Muito gostoso Eles me mandaram também O SOS Extreme Nossa, eu lembro perfeitamente Quando eu conheci esse produto Eu fiquei muito chocada Por ser tão baratinho E fazer tipo um boom No meu cabelo Sabe? Muito bom Gente, tem tanta coisa boa Na Borabella Que no final das contas Passa o mês todo A gente cuidou do cabelo E acaba ficando só na mesma marca Porque parece que eles te dão opção De tudo nessa marca Muito bom mesmo O SOS Extreme Também é muito bom Aqui tá dizendo Que ele é um Anti-emborrachamento Pré e pós-química Antiquebra E reposição de força Tá? Dot Cosmetics Me mandou também O shampoo Para crianças Eles já tinham me mandado Uma vez Gente, parece um sabonete Vou mostrar É em barra É um shampoo em barra É muito cheiroso Ele é todo azulzinho Ó E aí Parece como que usa Luma Você molha o cabelo Né? Eu molho o cabelo Dos meus filhos Você pode passar Na sua própria mão molhada Fazer espuminha E passar no cabelo deles Como você pode esfregar Assim, ó De leve No cabelinho deles Que vai começar A ensabuar ali de boa Eu achei bem interessante É pra todos os tipos de cabelo Ó E me mandaram também Esse produto aqui Que esse não é da Borabella É da Brae, tá? Esse aqui eu nunca experimentei É a marca de tratamento Cosmético Profundo Vocês conhecem? Ó Eu adoro quando eles me mandam Essas novidades Já vou testar Deixa eu sentir o cheiro Tem um cheirinho bem suave Parece frutado também Eu amo cheiro frutado Em produtos de cabelo Acho que super combina Eles me mandaram também Todos esses produtos Maravilhosos Vieram Lá da Dote Cosméticos Quem quiser comprar Vale muito a pena Vocês irem lá, tá? Tem produtos da Borabella Mas tem diversas outras marcas também Tem chapinha Pra vocês fazerem progressiva A gente tem muita variedade De produtos lá Vale muito a pena Vocês comprarem Porque lá Tem um preço bacana E dá pra você comprar Diversos produtos Não só um, né? Quem gosta de cuidar do cabelo Gosta de ter variedade Eu amo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo Tchau, tchau